Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E é o seguinte galera, se vocês perceberem que eu tô aqui num lugar diferente, né? Eu tô enjaulado, ai meu Deus, eu tô enjaulado Tô brincando galera, eu não sei nem brincar, nossa, ô idiota Enfim, eu tô aqui num elevador zoando com vocês Porque hoje, como vocês viram no título, eu vou mostrar simplesmente a minha casa nova Exatamente, minha casa nova durante essa semana, né? Dessa vez não é hotel, não é nada disso, podem ficar tranquilos Realmente eu aluguei um apartamento inteiro pra mim São 10 quartos, tal, tudo pra mim Quer dizer, pra mim, pra minha namorada e pra minha irmã e pro namorado dela E por que a gente alugou esse apartamento? Porque lá em casa, eu vou ser bem sincero com vocês Lá em casa, como não é um lugar muito grande, como vocês já viram em um vídeo que eu fiz Mostrando um pouquinho da minha casa, inclusive se vocês quiserem que eu mostre mais a fundo da minha casa O meu quarto direito, o porão do meu prédio e tudo mais Deixem nos comentários, tá? Se vocês quiserem, eu faço esse vídeo pra vocês, pra vocês verem detalhe por detalhe de tudo de onde eu moro, tá? Mas, voltando ao assunto, lá em casa eu não tenho muito espaço pra eu poder gravar uns vídeos legais pra vocês Então, acaba que eu fico um pouco limitado E com muita gente, fica mais difícil ainda E como tá todo mundo isolado, né? Por conta da quarentena e tudo mais A gente tá tentando sair o mínimo possível A gente nem sai de casa direito Então, eu aluguei esse apartamento Que querendo ou não, a gente estava isolado lá A gente vai ficar isolado agora, aqui, né? Então, a gente continua isolado Então, por um tempo, pelo menos, essa vai ser a minha casa nova Eu tô até aqui no elevador Porque eu não quis começar lá dentro pra não dar spoiler pra vocês Mas, então, agora eu já vou sair E aqui está a porta do meu apartamento Porta da minha casa nova, né? Aqui, como vocês podem ver, não tem fechadura Não é com chave Aqui é simplesmente assim, ó Olha só isso, galera É com senha Eu não vou mostrar a senha pra vocês Dá pra ver que eles estão gritando lá dentro, ó Já tá todo mundo bem feliz lá dentro Vou colocar a senha aqui Ai, meu Deus do céu, eu esqueci a senha Ai, eu esqueci a senha Eu nunca mais vou entrar no apartamento Calma, deixa eu tentar de novo É... Ah, ah, ah Deu? Meu Deus Oi Oi, olá Tô invadindo o apartamento aí, né? Olha isso, galera Olha isso É com senha Eu tô me sentindo no futuro Isso parece uma nave Olha Aí você fecha, olha isso Pá Trancou É simplesmente isso Então, pessoal... Teve um novo cantinho montado? Pra higienização Ali, ó Ah, quando entra tem que passar pela higienização Vocês fizeram higienização? Sim, aqui, ó Lá montaram o posto aqui, né? Ah, aqui, ó Temos um posto aqui Temos um posto aqui de higienização Peraí, deixa eu... Amor, me ajuda aqui Higieniza minha mão aqui Essa luva é pra quando for sair? Pra quando sair E o lencinho pra não pegar... Ficar pegando na porta Ai, eu peguei na porta inteira Meu Deus do céu Vai Passa esse álcool em gel aí Pronto A outra mão tá na câmera, tá? Ela não tá... Ela não encostou em nada Então, pronto Higienizei minha mão E essa é a minha casa nova É, galera Por enquanto aqui Essa é só a sala Entendeu? Aqui a gente tem aqui O sofá Que tem esse pano Inclusive que eu vou tirar Porque eu não gostei desse pano aqui E temos uma mesinha amadeirada aqui, ó Que eu acho bem bonita É um estilo rústico, sabe? Combina muito com esse móvel aqui, ó Que também é uma madeira mais rústica Muito legal Essa luz que bate direto na mesa aqui Pra gente comer, né? Aqui o cantinho da higienização Que vocês já viram Uns banquinhos aqui, ó Pra quando a gente for comer Tomar um café da manhã Alguma coisa assim Uns quadros pra decorar Micro-ondas Que isso aqui é muito importante Ai, pra quem não sabe cozinhar Isso aqui é uma salvação Casa sem micro-ondas Não tem jeito Tem que ter um mestre cuca na cozinha Porque senão Você não compra, entendeu? Já tem até uns copos sujos aqui Não vou falar nada, viu? Já sujaram o copo Sendo que a gente acabou de chegar, ó Temos aqui uma máquina de lavar, né? Quando a gente sujar a roupa Pum! Joga aqui Pum! Ela faz uma mágica Que a roupa parece limpa E no seu corpo já, entendeu? É uma mágica Que tem a máquina de lavar E essa aqui faz isso Invejosos dirão que é mentira Mas não é mentira Essa máquina faz isso sim E agora vamos passar Para a parte dos quartos Tá ali, ó O pessoal tá tudo aqui, ó Trabalhando Mentira Eles estão só curtindo a mesma casa Olha aqui, ó Esse é o meu cantinho de trabalho Que é onde eu vou enviar os vídeos Para vocês e tudo mais Tá aqui, ó Bem no corredor Tá vendo? É um lugarzinho que não atrapalha ninguém Temos aqui o quarto da bagunça Que é onde eu tô guardando as coisas Violão Iluminação para gravação Tem algumas coisas aqui dentro dos armários também Temos aqui do lado, ó O quarto da minha irmã Eles estão até ali, ó Olha lá, ó Preparando o que vai ser as coisas ali, ó Oi! Aí, ó O quartinho deles eu não vou Eu não vou mostrar muito também Porque isso é intimidade deles, né Isso aí é privacidade Eu não sou desses de que corta a privacidade Mas Calma aí Volta, volta, volta Porque entrando aqui Já é o meu quarto novo Ué, amor Você tá aí mexendo em maquiagem? Eu tô Eita, nós Acabou com o meu clipezinho Que eu tava fazendo do quarto Ô, doce Eu falei também Aí, ó, gente Ó, tá vendo? Esse rostinho bonito que vocês veem no Instagram dela Não é de verdade, ó É igual É igual que eu apareço lá sempre sem nada Tudo maquiagem Não tem problema Porque eu também uso de vez em quando Eu passo uns negócinhos pra esconder algumas imperfeições, né? Quem não passa, gente, ó Quem não passa é burro Porque tem que passar mesmo Enfim, temos essa cama que eu não faço a menor ideia De pra que que serve Mas Temos essa cama também Então Ela vai dormir aqui E eu vou dormir... Na verdade, não Eu vou dormir aqui E ela vai dormir aqui Não Sim Eu vou dominar isso aqui Não Não Minhas coisas estão aqui Para o ímpar Vai Ímpar Eu sou ímpar, você é pá Um, dois, três e... É, três e é ímpar Ganhei Eu vou dormir na grande Você vai dormir na pequena Haha, ganhei Mas a gente reveza, meu bem Um dia você dorme na grande Outro dia eu durmo na grande Outro dia eu durmo na grande Pode ser Lá tem uma cama grande Aí eu durmo no quarto maravilhoso Que tem banheiro Muito obrigado Enfim, galera Esse é o meu quarto E o quarto da minha namorada Entendeu? Ela vai dormir aqui Eu vou dormir aqui E tudo está tranquilo E aqui, basicamente É onde vai rolar Todos os vídeos pra vocês Todos os próximos vídeos Que saírem aí Não todos Porque pode ser que tenha algum vídeo Que eu gravei lá em casa Que ainda vai sair Então eu não prometo nada Mas vários e vários Os próximos vídeos aí Vão sair aqui Desse apartamento novo Que é a minha casa nova Fiz um pequeno tour Aí pra vocês Depois eu mostro um pouco mais Do prédio e tudo mais O que temos aqui De divertido pra fazer Demorou? Mas Eu tenho uma coisa pra falar Mês que vem A gente vai ter uma grande surpresa Vocês não perdem por esperar Ter uma grande surpresa aí Eu não vou falar nada agora Por agora Porque está tudo sendo organizado Mas Vocês vão amar Então já se inscreve No canal Porque quem se inscrever No canal Já vai estar dentro da surpresa Já vai estar participando Da surpresa Demorou? Me segue no Instagram também Que aqui agora Vai começar a surgir Uns stories muito legais Uns videozinhos pro Instagram Muito legais Que só vão sair lá Então só quem me segue lá Vai ver Demorou? Vai sair um vídeo também Dela Que a gente ficou fazendo Ontem a madrugada inteira Que eu estou morrendo 5 horas da manhã Eu estou morto de sono Então Me segue lá no Instagram Que aí eu vou mostrar O videozinho dela E tudo mais Enfim Esse está aparecendo aí Para vocês Demorou? Então Basicamente é isso Ô Isabela Você tem alguma coisa Para falar? Tipo o que? Algum depoimento? Eu amei essa casa Ah você amou a casa? Perfeita Gostou da sua cama? Maravilhosa Ela é confortável? Você já pulou nela? Você não pulou na cama? Você já pulou na sua cama? Que isso Primeira coisa que eu fiz Foi pular na cama Tem que pular na cama Para você estrear o quarto Entendeu? Quando o Gabriel tirar O computador dele Daqui a gente pula É porque com o notebook Não dá Enfim galera O video basicamente foi esse Foi um tour Mais ou menos Pela minha casa nova Para vocês terem uma ideazinha Do que vai acontecer Que partir de agora Mas É isso Se você gostou Deixa o like Se você quiser mais Se você quiser um tour Pelo meu outro apartamento Que é onde eu moro De verdade Todos os dias da minha vida Deixa aí nos comentários também Se vocês fizerem um tour Por lá Mais minucioso Entendeu? Para mostrar mais a realidade De onde eu vivo Demorou? Deixa o like Se inscreve no canal E me segue no Instagram É nóis Um beijo Manda um beijo para a galera Amor Beijo galera Com essa maquiagem maravilhosa Não, não, tá bom Tá muito branco Tô arrumando Ai, olha isso aqui Beijo galera Uh Pronto Acabou o video Uh Tchau Legenda Adriana Zanotto